Pensa no canal feito de cachista pra cachista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Falei comigo meus amigos ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Tudo na paz, dia abençoado pra cada um de vocês, tá? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o retorno aí daquele recurso muito útil que muita gente utilizou, só que o Windows acabou tirando, a Microsoft acabou tirando esse recurso, mas ele tá voltando agora melhor ainda, que é aquele recurso de transmitir o seu console para o PC. Ele voltou muito melhor e a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre os 5 jogos que estão chegando ao Xbox Game Pass no dia de hoje. Tá ligado aí na notícia? Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Bora lá! O Xbox vai trazer de volta o recurso de transmitir gameplay do console para o PC. Inicialmente disponível apenas para Xbox Insiders, esse recurso agora também suporta consoles Xbox Series X e Series S, bem como o Xbox One, pra que você possa acessar qualquer Xbox moderno que possui através do seu PC, através de uma conexão aí de internet, tá? Inclusive pra gameplay. Esse recurso também tá disponível através dos aplicativos Xbox para Android e iOS, se você quiser acessar seu console no celular ou tablet remotamente. Inclusive até, dando uma deixa aqui, não tava funcionando bem no iOS ou no iPhone, e eu voltei a testar e tá rodando lisinho, tá galera? Então mesmo que você não possa sentar ao lado do seu console e jogar, você tem um monte de opções como alternativa, tá galera? E, de acordo com o Jess Corden do Windows Central, o streaming tá mais suave, ou seja, mais fluido do que o antigo Xbox Companion App, tá? O Tom Warren do The Verge também fez um vídeo rápido sobre essa ação e falou que tá delícia demais. Ainda não há informações sobre o lançamento pra todo o público desse recurso, mas provavelmente levaremos apenas algumas semanas até que ele esteja disponível. Além disso, como parte da atualização, o aplicativo Xbox para PC tá recebendo suporte pra integração de jogos em nuvem de Xbox também, ou seja, o xCloud já está chegando, viu galera? E eu tenho uma paradinha pra te falar também e mais uma notícia. Bom, você que gosta do meu trabalho, quer apoiar o Blog Halé, e melhor ainda, quer ganhar um Headset Gamer? É fácil demais, cara, clica aqui em Seja Membro pra você concorrer a esse Headset Gamer amanhã. Eu vou sortear ali na live, lá no meu canal da Rochinha, tá? Da Twitch. Então, se você quiser participar, clica em Seja Membro aqui do YouTube, ou então se você assina a Prime, utiliza o sub de graça na Twitch do Blog Halé, beleza? Bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, estes são os jogos que entram no Xbox Game Pass já no dia de hoje. Dirty 4 pra Xbox, né? Junto com a EA Play. Dirty Rally pra Xbox, também EA Play. Dirty Rally 2.0. Fórmula 1 2020, olha que top. Através da EA Play e pra finalizar o Grid, também vindo da EA Play no Xbox. Então, você que tá aí do outro lado, conta aí pra mim, galera. Qual desses jogos você já jogou e qual deles você mais curtiu? Então, senhoras e senhores, boas notícias chegando, né? Esse recurso aí de transmitir do console pro PC, eu usei bastante, cara. Só que não era tão bom assim. Tinha uns deleizinhos, make-a-pinga, que realmente dava umas atrapalhadas. Mas eu quero saber, você do outro lado já usou esse recurso? Tinha muita gente que fazia live, né? E o Windows acabou removendo isso daí, mas tá voltando agora top demais, tá, galera? Queria te lembrar, você que tá aí do outro lado, se você quer ter mais notícias sobre Xbox, sobre o mundo dos games, cara, me segue agora no Insta, blog Rally, tá? Pega o seu celular aí, corre lá e me segue pra acompanhar as notícias também, beleza? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e entra no nosso grupo do WhatsApp 2, que ainda tem vaga pra você participar. Valeu, galera!